O filme Alerta Vermelho, considerado o longa-metragem mais caro já produzido pela Netflix, tem um detalhe que passa quase despercebido, um dispositivo ainda inédito da Microsoft. O Surface New é um aparelho que mistura tablet e notebook em um único corpo, com duas telas sensíveis ao toque e dobrável. A Microsoft anunciou oficialmente o projeto em 2019, adiantou o seu lançamento para 2021, mas ainda não aconteceu. O dispositivo também foi rapidamente visto em um episódio da série Wandavision, da Marvel. Por enquanto, não há uma data para que o produto seja novamente apresentado ao mundo, ou sequer a certeza de que ele não foi cancelado. Deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1, e também nos acompanhe em nossas redes sociais.